O que vocês vão fazer hoje? Tentar. O que vocês vão fazer hoje para as crianças? A gente traz surpresa, presente! Presente para as crianças? Mas quem não prestar atenção vai ganhar presente? Não! Então senta, Miquil. Vamos lá, ó, silêncio. O que vocês vão fazer primeiro? Esse daqui é o Marco. Vocês vão louvar? Vocês vão louvar? O que eles vão fazer? O que eles falaram? Quem ouviu? Louvar é o quê? Louvar a Deus. Louvar é elogiar a Deus. Vamos então, vamos ver. Vamos ouvir. Vamos lá. Um dia um rezinho torto, a vida encontrou. Vamos batendo palmas. Vamos lá, crianças. Todo mundo junto. Um dia homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num carinho torto, sua vida era torta, um dia homenzinho torto, a vida encontrou, se tudo aqui era próximo, Jesus nos deixou um dia homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num carinho torto, sua vida era torta, um dia homenzinho torto, a vida encontrou, se tudo aqui era morto, Jesus nos deixou um dia homenzinho torto, a vida encontrou, se tudo aqui era morto, Jesus nos deixou Morava numa casa torta, andava num caminho torto Sua vida era torta, um homemzinho torto A gente a encontrou O de tudo que era morto, o de tudo que a gente levou Havia um homemzinho torto, morava numa casa torta Andava num caminho torto, sua vida era torta O de tudo que a gente levou, a vida encontrou O de tudo que era morto, o de tudo que a gente levou Atenção, silêncio agora pra vocês entenderem Ninguém pode conversar, tá ó? Só ouvir agora, hein? Viva o príncipe! Peraí, deixa eu conversar de novo que eles não ouviram Atenção, jovens, agora ninguém conversando Minhas crianças vão hoje mostrar que eles são inteligentes? Gente! Vamos ouvir então Ela é inteligente! Tinha ação! Tem criança inteligente aqui, Glória? Vitória? Tem criança inteligente ainda? Vamos falar, tem! Vamos lá? Tem! Pergunta, Ana! Ai, não, pergunta ali, Ana! Fácil perguntar? Pode! Mas tem fácil! Que coisa! Não, não, eu quero que ela... Ana! Ana, quero que ela faça uma pergunta se tem criança inteligente Pergunta, Ana! Tem criança inteligente aí, criança? Fala, tem! E mamãe e papai, tem inteligente aqui? Será? Tem! 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 A gente trouxe uma surpresa hoje! Tem surpresa! Quem sabe o que é surpresa? Vamos ver se já tem criança inteligente aqui! O que vocês vão ganhar se vocês responderem a pergunta que eles vão fazer hoje? Explora! O formiguito! Vamos dar um abraço! O formiguito disse que vai dar um beijo! Quem quer beijo do formiguito? Eu! Eu! Ninguém falou! Gente, eu acho que tem, ó! Começa com essa letra aqui, ó! Cantai, cantai! Cantai! Ô! Não? C! É pra vocês, né? É pra mim! É o C, C! E que coisa que começa com C? Tchoconete! Hã? Vou mais alto! O que que é? Chocolate! Chocolate! Então vamos ver! Vamos ver! A moça começa lá atrás, por aqui! Olha, eu vou chamar então uma criança pra vir, Vitória! Aí você escolhe quem faz a pergunta! Primeiro vem aqui, Kennedy! Vem aqui na frente! Isso! Olha pra eles! E vai fazer uma pergunta pra você! O que é? Tá aí na frente! O que é isso que quer? O que é isso que quer? Olha pra eles! Vai perguntar! A tia Ana vai perguntar primeiro! Se acertar eu vou! É o meu presente! Vai lá, tia Ana! O que? Ô, Kennedy! O que é o nome? Kennedy, você sabe quem foi que criou o mundo? É, Deus! Só que não pode comer agora! Segura aí, tá? Segura aí, agora é o Mikil! Vai lá, Mikil! Ô, Mê! Silêncio pro Mikil responder a pergunta! Se ele acertar, nós vamos bater palma! Vai! O que é isso que vai fazer a pergunta? Vem aqui! Ô, Mikil! Fala, Mikil! Mikil, você tá aí? Ih, o cagão! Tava tolente! Calma, mas ele não responde! Ô, Mikil! Eu vou fazer uma pergunta bem fácil pra você, tá? Responde, Mikil! Quem foi que endireitou o homizinho torto? Ô, Florento! Cadê o doce? Cadê o doce? Pode dar um doce aqui, ó! Tamo lá! Quer? Ô, ô! Agora é a Júlia! A Júlia! Silêncio pra não ouvir a pergunta, ó! Silêncio! As mais difíceis é ficar pros maiores, tá? Vai, pode perguntar! Ô, Júlia! Eu vou fazer uma pergunta bem vazia pra você, tá bom? Nada difícil, nada dura! Qual é o maiores que você não viu? Você é rouca! Eu vou fazer uma pergunta bem vazia. Faz! Quem ressuscitou o terceiro dia? Jesus! Ei! Chocolate! Alguém já vai segurar o chocolate, tá? Nada! Olha lá! Como que é seu nome? Pode perguntar? Pode! Ela... Saori? 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 Agora tá a Saori aqui, ó! Uma pergunta bem facinho pra ela! E vai perguntar! Vitória, faz você essa pergunta pra ela! Eu! Eu! Deixa eu ver! Aqui, a Saori! Tá aqui, ó! Comigo! Saori? Essa é a Saori! A Saori? É você! Vamos ver! Vamos conversar! Vai, pode fazer! Eu tô aqui, ó! Desce lá de cá! Vai, faz! Vitória? Tá bom! Saiu! Saiu! Saori! 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 Ela é pequenininha! Pode fazer até agora! Quem morreu! Eu me solto! É você! É suja! Ei! 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 Agora é o Kevin, já segura o chocolate alguém aí. É o amiguinho do que vai passar. Vai, pergunta pra ele aqui, vai. Essas crianças tão inteligentes, aprendendo a palavra. Cadê ele? Tá aqui. Vai lá falar com ele, vai. Cadê? Esse anão? Tá pulando na tua frente. Ai, o que é mais bom? Kevin! O que é? Eu quero saber, eu sei que o RG de todo o povo, que é o Israel que passou pelo mar, verdadeiro. Tadinho, amor. Rapaz, você vai. Faz direito. Hã? Não faz. Mas ele diz que não tinha, fala pra ele, Kevin. É o homem mais difícil. Vai, tá bom, vou perguntar, quem que é o filho de Deus? Jesus. Jesus, Fabrício. E aí? E aí? E aí? E aí? Abaixa aí pra ele pegar. E aí? O nome está aqui, Kevin. E aí? Olha, a próxima. Como que é seu nome? E aí? 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 Ele vai lá desde aqui? Não, ele veio aqui. Então ele sabe, eu vou perguntar bem fácil pra ele. Tá bom. Quantos dias Deus criou o serro e a terra? Deus? Certe a ti. Certe a certe! Uau! Deus descansou no certe. Certe! Então deixa que eu como. E vou cair. Vai, pega, 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 abaixa, abaixa, abaixa o pedreiro. Abaixa o pedreiro, não vai querer o chocolate. Eeeeh! Chugou pra ele, chutou errado. Porque ele chutou errado pra você. Eeeeh, fui eu, fui eu, fui eu. Deus descansou no certe. Agora é a Miuki. Quem vai perguntar pra ela? Não vai, Ana. Pergunta pra Miuki. Miuki! Pô, difícil. Pergunta quem que nos amou de uma tal maneira? Quem nos amou de uma tal maneira? Que deu seu filho no higiene. Para morrer por nós, madrões? Quem foi? É... Por que não tá aí? É Deus, né? Aêê! Eeeeh! Aêê! 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 Próxima! Vai, a Titi. Vem você com a... Eu tô torcendo pra alguém errar. Não, ninguém vai errar. Só tem criança inteligente. Eeeeh. Que eu vou comer aqui. Me porra. Eeeeh, que eu vou comer aqui, mano. Eu tô te ajudando. Aêê! 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 Vai fazer a pergunta aqui! Olha aí o Karim, hein? A irmã dela que vai responder por ela. Karim! Ai, porra! Eu te pergunto! E o Karim! Passinho! Tem que ser rápido! Mamou a mamadeira! Palma pra ela! O que ela comeu? Mamadeira! Próximo! Agora é a Aninha! Aninha! Qual foi a promessa que Jesus deixou para nós? Tem várias! Tem duas! Tem várias! Queria voltar! Queria voltar! Aninha! Vou comer chocolate! Vai! Já fica com chocolate na mão! Jesus vai voltar para nos salvar! A Fernanda! A Fernanda! A Fernanda agora, hein? A Fernanda! Eu, eu, eu! Vai! A Fernanda! A Fernanda! O que você faz isso com a filha? O que tem que fazer com a mamãe? O que? Descer! Oi! Oi! Vamos lá! Próximo! A Thalita! A Thalita agora! Eu, eu vô com ela! Vai, Tris, traz a Thalita. Vai, leva ela lá pra frente. Silêncio, vou chamar o outro. Silêncio, vai, vou. Olha lá, pergunta pra Thalita agora. Vai, Pedrinho. Que foguete de chocolate que tá sendo distribuído? Não. Ela já acertou, o grão branco. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu. Abaixa mais, ela não pega. Diz que ia ser pequena, só puxando o cabelo. Vocês podem perguntar quem que fez isso, quem fez aquilo, quem criou isso, quem criou aquilo. Ah, Jennifer vai fazer difícil. Pergunta onde tá escrito o versículo. Onde que tá escrito? 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 Atenção, silêncio aqui atrás. Vai, vai perguntar. Onde que tá escrito? Vai, vai perguntar. Qual que é o nome de Jesus hebraico? Ah. Ai, também vai comigo, pai. Onde que tá escrito? Ela sabe o nome de Jeremias, pode ser? Qual que é o nome de Jeremias hebraico? Ela sabe. Vai, tá? Vamos ganhar um chocolate. agora é a Sabrina. Agora é a Sabrina! Agora é a Sabrina! Sabrina, Sabrina! Mariana, Mariana. Mariana, pergunta para a Sabrina. Oi, Sabrina! Oi, Sabrina! Não, é? Sabrina! 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 Sabrina, não fala por quê! Sabrina, não fala por quê! Sabrina, a gente fala da onde? De Deus, do macaco! De Deus! De Deus! Agora é a Maria, hein? A Maria também é inteligente. Agora é a Maria, hein? Agora é a Maria, hein? A Maria também é inteligente. A Maria é difícil, a inteligente. É, eu vou fazer uma coisa bem difícil para a Maria agora. Ô, Maria! Ô, Maria, quem foi que criou a única mulher? A Maria... A Maria... A Maria... A Maria... A Maria... Eduardo, agora é o Eduardo, hein? A Maria, a gente tá posa para a Maria! Vai, pode perguntar para o Eduardo! Silêncio, tensão para a pergunta. Vamos lá? Vai, faz. Não é que vocês vão fazer a pergunta? Ai, vovô! É o vovô! Quem nasceu primeiro? Ovo ou a galinha? Quem que Deus fez primeiro? O homem ou a mulher? Pergunta, vovô. Quem que Deus fez primeiro? Quem Deus fez primeiro? O homem ou a mulher? Esse eu sei. Ele acertou, ele mesmo falou. O homem! Vai, 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 porque se não é a mulher da rua, tá bom? A gente! É o Kikiu! Kikiu! É o Kikini veio aqui, ó. Silêncio! Ó, vamos ouvir a resposta dele. Eu acho que eles estão mais loucos. Vocês? Vai, pergunta pra quem? Como é que é o nome dele? Nikil. Nikil? Nikil, aliás. Kikil. Vai, faz. Vai, faz, faz vitórias. O Kikiu. Quem criou o sol? O Kikiu. Ai, eu. Quem fez o sol? Minha mãe me chamou de mim. Ele tomou Deus. Oi! É o Kikiu. Agora é o Kikiu. Ele é grande. Vai fazer uma pergunta que eu fiz. O Kikiu. O Kikiu. O Kikiu. O Kikiu. O Kikiu. Olha, o Kikiu. Você é grande, o Kikiu. É o Kikiu. É o Kikiu. Mais ou menos. Trabalho é o óbvio. É o Kikiu. O Kikiu. Olha aqui. O Kikiu. Vai fazer uma coisa para você fazer. Olha. O Kikiu. O Kikiu. O Kikiu foi viando a porcina da água. Foi eu! E depois o Pedro foi também, tá, Maíra? Eu falei um bicho noador, um bicho no barrilhão! Ah, a Radassa! A Radassa, sabe? Não, 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 não. Vem com essa de casa, olha! Oh, oh, Radassa! Você sabe, Radassa, quem faz em Brasília? Ai, só, não. Deus, ela aceitou! Ah, agora é o Iago, hein? Vai pro Miquito, vai, pergunta pro Iago! Vai pro Miquito, vai pro Miquito, vai pro Iago! Vai pro Miquito, vai pro Miquito, vai pro Miquito, vai pro Miquito, vai pro Miquito! Iago, o Iago vai aceitar! Iago, olha o Iago! Iago, ele não fala! Não fala da bomba dela, hein, pô, Miquito! Iago, então vai que nem pra sua língua! Iago, quem que é o Pai de Jesus Crestou? O que você falou? 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 O que você falou?